Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então gente, eu não tenho vindo mostrar pra vocês como tá a horta porque tem chovido muito, não vou dizer na Suíça, vou dizer onde eu moro, tá chovendo demais e a horta esse ano, o que já era pra eu estar colhendo, nem começou a desenvolver. E agora eu fiquei bem triste também que eu cheguei aqui, destruíram o meu pé de chuchu. Ai gente, fiquei tão sentindo, sabe por quê? Eram dois que eu tinha feito a muda, né? Aí como passou o tempo de plantar, né, por causa das chuvas, eles sofreram muito depois que eu botei na terra. Esse aqui é o que tava mais bonito, né? O outro tá desenvolvendo, mas esse aqui tava mais bonito. Chego aqui hoje, gente, olha aqui, destruíram o meu pé de chuchu, olha. Olha, tava amarrado aqui, olha, tava amarrado, né? Tinha aqui uma escora, né? Então destruíram, ó, o que tava mais bonito. Olha lá, destruíram o pé de chuchu, né? Não vou mexer, vou deixar aqui. E agora esse aqui tá bem, olha, né? Mas é muita chuva, gente, não tem sol. Não sei se vai pra frente. Não sei se vai pra frente. As outras coisas também plantadas, tipo abóbora, pipim, tá vendo? Tá tudo amarelando, né? O que vai melhorzinho aqui é o tomate e aqui são pimentões, tá até dando já flor. A cebola não dá problema, né? E o agrião tá chegando bem. As mudas de quiabo, de giló. O quiabo eu não sei. Tá frio, né? Maio, né, gente? Quase junho. Já era pra tá quente, né? Já tivemos dia de 26 graus, mas tá frio agora, tudo de novo. Então ainda tem aqui, ó, alguns pezinhos de quiabo, mas tá bem judiado, né? E aqui o giló. Alguns pezinhos que eu coloquei bem pequeno, tá vendo? Tem alguns pezinhos que tá aqui. Vamos ver se vai pra frente. E o agrião tá chegando bem, mas o agrião gosta, né, de água. E aqui é o machixe, que eu fiz várias mudas. Aqui é couve, também tá chegando. Porque as mudas que eu fiz morreram todas por causa da chuva, né? Então não sei como que vai ser, né? Eu não tô reclamando, né, diante de tudo que já aconteceu aí, né? Então no sul e tal, não é reclamação. É só mostrando, né, como que tá. Aqui é o espinafre. Tá chegando bem, que o espinafre também gosta. E aqui eu semeei mais giló. E já tá brotando. Esse fiozinho aqui pequeno, assim, ó, quer ver, ó. Isso aqui é tudo giló que tá chegando, né? Então crescendo, eu vou tirar as mudas e vou replantar. Vamos ver o que vai dar. Então, fiquei muito triste com o chuchu, mas não sei quem fez, o porquê fez, né? Mas vamos esperar. Vamos ver o que vai dar o outro. E não vou tirar ele dali. De repente ele volta a brotar, né? A única coisa que vai bem é o tomate, como eu já disse pra vocês, que é o que nós plantamos dentro da casinha. Porque com toda essa chuva, o tomate não ia resistir, né? Então o que tá ainda melhor são os tomates, né? Mas no demais, tá assim, ó. Tudo amarelando, muita chuva. Muita chuva aqui. Ontem choveu, choveu, já tá escuro, ó, como é que tá o dia, né? Já tá escuro de novo, acredito que vai chover hoje de novo. O milho também, tá vendo? Tá bonitinho, mas tá amarelado, né? Não tem sol, não tem claridade, frio, né? Agora vamos ver. Mas o chuchu, eu fiquei bem triste mesmo. Mas vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Então é isso. Agora uma coisa que não para de chegar são as ervas daninhas, né? As ervas daninhas, elas chegam com toda a força. Mas tá assim, ó, né? Vamos esperar o tempo melhorar. Próxima semana tá dando que vai esquentar, né? Mas isso também não tá livre de chuvas, né? Das chuvas. E vamos aguardar. Mas tô bem triste mesmo com o pé de chuchu. Esse aqui, não sei também, tá vendo? Tudo queimado, gente. De frio, de chuva, né? Muita água. E esse aqui que foram, que destruíram. Quebraram, tá vendo? Tava seco sim essa parte. Mas tava preso aqui, ó. Tava lindo anteontem. Quando eu vim. Ó. Acabaram. Não sei o que fizeram com esse pé de chuchu. Não sei, né? Mas é isso aí. Só mostrar, dar uma satisfação pra vocês como tá a framboesa que tá chegando também, ó. E a framboesa nós tiramos todas, elas nasceram de novo. Né? É... Então é isso. O espinato tá vindo bem bonitinho. Já dá pra ver ali que o giló também tá chegando, né? E o que tá mais bonitinho fora da chuva mesmo, aqui onde toma chuva, é o agrião, né? Porque o resto tá assim lutando pra sobreviver. Mas o alface também não reclama, né? O alface também gosta de água, não importa com frio. Mas eu nem vou plantar esse ano. Eu não vou plantar feijão preto. Não vou plantar. Porque já tá tarde, né? Normal era pra eu plantar meio de maio. Agora meio de maio antes, né? Mas muita chuva, terra muito molhada, não dava pra fazer. Então eu não vou plantar o feijão preto. É abóbora menina, eu tinha semente, sumiu a semente, não achei, não sei onde eu coloquei. Então também não vou plantar abóbora menina. O que vai ter vai ser quiabo, giló, couve, agrião, né? Que são as coisas do Brasil que eu vou plantar esse ano. O brilhão que já está plantado, vamos ver se vai resistir a toda essa chuva, né? Então é isso aí. Vou deixar... Ah, e o chuchu, né? Vamos ver se vem. O que vai acontecer com o único pezinho que ficou ali. E se esse vai ter força de brotar de novo, eu não sei. Mas faz parte da vida, né? Nem todo mundo é feliz com as coisas dos outros. Eu aqui não pode ser um bicho que fez isso. Não pode, com certeza não. Tava tudo igualzinho aquele lá, amarradinho, preso com uma estacazinha. Não sei, gente, não sei. Ante ontem tava tão lindo quando eu vim aqui. Mas é assim. Vamos ver se aquele outro ali dá o chuchu. E se não der, o ano que vem a gente faz de novo. Então vou deixar vocês só pra mostrar como tá. As lembranças do Facebook mostram os outros anos, né? Como que já tava a horta nessa época. Mas agora com toda essa chuva é complicado, né? Mas tá bom. Vou deixar vocês que vocês tenham aí uma quinta-feira abençoada. O sol apareceu, né? Mas daqui a pouco ele some e vem chuva. Tá bom? Fiquem com Deus e pra vocês o meu tchus! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.